Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas técnicas com a água e a aquarela nesse papelzinho aqui, vai ser no mesmo papelzinho do vídeo anterior. E algumas técnicas, que no caso é a técnica a seco, a técnica mista e a técnica mais molhada, que eu vou explicar para vocês como é que é. Bom, a primeira que eu vou falar aqui é a seco. A técnica seco é uma técnica que eu vou utilizar a tinta com menos água. Então como é que é? Claro que o pincel vai estar um pouquinho molhado, porque a aquarela é um pouco grossa, então tem que estar diluindo ela um pouquinho, mas não uma quantidade excessiva de água. Então se o azul aqui eu acho que já dá. E aí ele vai ficar muito mais pigmentado. Olha só. Tá vendo? Aí a técnica mista é dessa forma aqui ó. Espera aí. Mista. Você vai utilizar a tinta e a água, como eu tava fazendo anteriormente. É uma quantidade maior de água, em que você deixar a tinta bem diluída mesmo. E aí ela tem esse aspecto mais água. Entendeu? E aí você pode estar fazendo mais adicional de água, mais adicional de água, mas não ao ponto de ficar seco. Com mais água ela fica no tom um pouco mais pastel. Agora a técnica que eu, a última que eu falei é molhada, você vai fazer ao contrário. Ao invés de adicionar a tinta já com a água, você vai adicionar primeiro a água e depois a tinta. Aqui nesse caso eu tô adicionando a água. E depois eu adiciono a tinta. E ele é bem interessante que dá várias manchinhas bem legais. Entendeu? Eu posso também tá fazendo uma técnica dessa e adicionando mais água depois. Fazer assim. Aí eu adiciono a tinta. Opa que essa daqui foi com uma misturinha de laranja ali. Sem querer. Vai ser bem legal. E aí depois eu posso tá adicionando mais água. E essa técnica é bem interessante pra você saber a qualidade da tinta que você tá usando. Algumas tintas que são de linha estudantil, elas não diluem muito tempo. Então elas acabam não fazendo tantas sombrinhas como essa, tantas manchinhas como algumas de linha universitária ou profissional. É, eu vou fazer um exemplinho aqui do lado aqui só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Vou pegar esse vermelho aqui. Eu vou fazer a técnica mista pra poder ver a longilidade que essa tinta vai. E aí como é que funciona. Então, eu vou trazer daqui de cima e ver até onde vai ter pigmento. Então é bem a longa. E eu posso tá fazendo mais adicional de água. Pra ver se o pigmento vai mais longe ainda. É, outra técnica é no caso a aguada. Você faz um grande caminho com a água que tá do lado. E aí você vê o mesmo. Opa, ficou com um pouquinho de tinta já. Mas não vai interferir muito não. Então já tem um grande caminho de água. E aí você vê até onde que essa tinta vai percorrer nesse caminho. Se vai ser longo, se vai ficar só numa região. Tchau. Algumas tintas elas não chegam a ir até onde você fez o caminho. Elas ficam assim, bem numa região só e não fica pigmentado. Elas ficam bem espalhadas. Então não tem essa pigmentação no início, sabe? Então é bem interessante essa técnica pra poder tá aprendendo. se o produto tá sendo válido ou não. Se é bom ou não. Bom, na pintura desse Profetinha eu utilizei das técnicas, no caso a mista e a seco. A seco a gente pode perceber que é no cabelo, mista na pele e entre outros locais. E aí Legenda Adriana Zanotto